Gente, sejam muito bem-vindos a mais um Eu Vou Com Greg e hoje começa a série Café Com Greg. Eu convidei o Renato para a gente bater um papo, para falar como que foi a transição dele em mudar para a Austrália, os primeiros dias, principais dificuldades, como conseguir um trabalho, como se destacar do trabalho. Então essa série vai ser muito legal, a gente vai receber várias pessoas para falar do dia a dia e da nossa vida de Austrália e motivar você que está no Brasil, que está querendo fazer seu intercâmbio ou você que não está pensando em mudar para lugar nenhum, assiste e se motiva com a gente porque você tem muita coisa para aprender e apreciar aqui como eu vou com o Greg, porque viajar junto é muito melhor. Agora eu vou apresentar para vocês o Renato, que é o meu convidado de hoje. Eu vou pedir para o Renato se apresentar e falar um pouco sobre a história dele e o porquê que ele decidiu mudar para a Austrália. Olá, tudo bem? Tudo bem. Eu cheguei faz 5 anos, então eu decidi mudar para a Austrália porque eu cheguei na fase dos 30 e fui fazer o checklist que todo mundo faz e eu vi que eu não sabia muitas coisas e faltava um pouquinho de maturidade na minha vida e eu decidi fazer algo novo. Eu tinha acabado de ser demitido da empresa, não conseguia mudar de emprego, não queria procurar outra coisa e um amigo meu estava vindo para a Austrália e eu falei, por que não tentar? E eu vim para ficar 6 meses, como todo mundo, e acabei estendendo para 2 anos e hoje 5 anos e contando. Renato, quais foram as primeiras impressões? Primeiro que eu acho que quando a gente está no Brasil, a gente não sabe quase nada de como é a Austrália, então eu acho que foi uma das coisas que mais me motivou a fazer o canal porque tudo que as pessoas falam quando a gente está no Brasil é completamente diferente de quando a gente chega aqui. Eu lembro que até do clima as pessoas falaram que é super parecido, eu cheguei aqui já no final de março e não é parecido, já estava muito frio comparado com o que eu era acostumado em São Paulo. Então, claro, a Austrália é um continente, é gigantesco, mas é preciso que a gente tenha mais informações e tal e veja para onde que a gente vai, para a gente se preparar, para a gente ficar mais ciente de como vai ser e outra. Não sei se foi assim com você. Quando a gente está no Brasil, a gente tem muito medo de como vai ser o emprego, de se a gente vai arrumar emprego, de se a gente vai ter grana para se manter. É ou não é? Com certeza. É uma das primeiras preocupações, na verdade. Na minha adaptação, meu poder de escolha foi como eu vou ter que trabalhar com algo diferente do que eu trabalhava, eu preciso ir para um lugar que eu vou ter muitas oportunidades de trabalho. O que muitas pessoas fazem é, você vem de uma cidade pirante como eu, de São Paulo, vai para uma cidade menor para ter uma experiência diferente. Gente, eu já não queria passar perrengue. O meu medo era não arrumar emprego. Então, a minha decisão inicial foi para um lugar onde eu tivesse uma demanda maior de emprego, que foi Sidney, no caso. Então, esse começo de adaptação é totalmente comparação. A gente compara tudo com o Brasil tem todo. E eu já tinha... Minha irmã mora nos Estados Unidos, então eu já tinha visitado os Estados Unidos, eu tinha essa dupla comparação. Não tem nada a ver com os Estados Unidos, não tem nada a ver com o Brasil e qual que é a identidade da Austrália, entendeu? E principalmente focando em Sidney. Então, essa primeira adaptação foi um pouco diferente do que é começar do zero. Então, assim... E quando você fala em começar do zero, é literalmente do zero. Você não tem amigos, você não tem o vizinho, você não tem nenhuma zona de conforto. Mesmo vindo com um amigo, ele não está 24 horas à sua disposição. Sim, sim. E eu acho que é até legal a gente falar disso também, porque tem muito esse tabu quando a gente fala que vai fazer intercambio. Ah, mas você vai mudar para um outro país para fazer subemprego. Gente, é uma das coisas que eu sempre falo para vocês. Aqui na Austrália, diferente do Brasil, não existe essa coisa de, oh, você tem que fazer uma faculdade para ser alguém na vida. Não é que isso seja uma coisa ruim. Mas a Austrália é um dos países mais ricos do mundo. Então, todo mundo que vive na Austrália, cidadão australiano, ou pessoas que resolvem migrar para cá, independentemente do trabalho que você faz, você vai ter uma vida digna. Por quê? A Austrália tem um dos maiores salários mínimos do mundo, 21 dólares e 33 contatos agora. Raras as pessoas que ganham isso por hora, tá? Você sempre vai ganhar um pouco mais. Até eu quando cheguei no começo, eu não comecei ganhando o salário mínimo, que na época era 19 e pouquinho. Então, é muito legal que a gente desmistifique isso, porque às vezes as pessoas ficam com medo. Ah, mas aqui... Tipo, porque a gente fica mesmo numa zona de conforto, entendeu? Ah, mas aqui, digamos que eu sou um gerente no Brasil. Meu, se você é gerente no Brasil e está feliz no que você está fazendo, independentemente da sua profissão, e você acha que está na coisa certa, eu acho que é legal de você continuar. Mas se você fala, quer ter uma experiência, quer conhecer novas pessoas, quer viver um país muito legal, sabe? Eu acho que abre muito a mente da gente, você concorda? Com certeza, eu concordo. E assim, a primeira mudança que a gente faz, de sair da zona de conforto para a zona de confronto que a gente entra, é essa coisa de toda a estabilidade. Então, as pessoas, elas querem sair da zona de conforto do Brasil, mas ao mesmo tempo elas já querem chegar aqui com tudo pronto. Então, elas não querem passar pelo processo, que é o novo de diferenciar, e de estar com a cabeça aberta para passar por tudo isso. Porque isso faz parte da mudança também. Exatamente o que você falou contra os trabalhos, a cabeça tem que estar aberta, porque você não está só entrando num trabalho diferente. Você está mudando a sua vida para um estilo de vida que você não está acostumado, e a trabalhar suas emoções e seus limites de uma forma diferente. diferente, porque esse recomeço é uma lei da sobrevivência. Isso, e eu concordo 100%, até porque, acho que o Renato, antes de morar aqui, só tinha morado em São Paulo, e eu sempre falo para eles no vídeo, que eu já tinha feito esse estágio em São Paulo, que é um nordestino, que mudou para São Paulo com 18 anos, sem fazer faculdade, na maior cidade do país, sabe? Sem conhecer ninguém. Assim, tinha alguns parentes, mas assim, mais afastados, moravam muito distante. Então, é aquela coisa, você com 18 anos ali, aprendendo a maior cidade do país, quando eu cheguei em Cid, meu filho, eu vim com sangue aqui, no olho, porque eu sabia que o que me colocasse na minha frente, eu iria devorar, entendeu? É muito importante que você tenha esse em mente, porque, eu acho que assim, na vida, o único obstáculo que aparece na nossa vida, na maioria das vezes, vai ser coisa da mente da gente. Com certeza, com certeza. É o medo, é o medo do inesperado, é o medo de não saber fazer, mas gente, todo mundo passa por isso. Então, claro que a gente está dedicando isso para você que está pensando em fazer esse intercâmbio, é assim, não fique com medo, sabe? Porque vai ser experiências, que por mais que você fale, ah, eu não quero morar na Austrália pelo resto da vida, mas você vai levar as experiências de 6, 8, 1 ano para o resto da vida. E eu tenho certeza disso, que você jamais vai voltar para o Brasil, para qualquer lugar que você for, do mesmo jeito. Com certeza. Isso, eu falei que foi a melhor experiência dos meus primeiros 6 meses, foi exatamente a conclusão que eu tive. Até aqui já valeu a pena. Então, o que eu levo é a experiência. E qualquer pessoa que faz intercâmbio ou vai mudar fora, ela volta uma pessoa diferente, exatamente pelos limites que ela ultrapassou da sobrevivência e do dia a dia dela. Tanto quanto emoções, quanto experiências de vida com pessoas diferentes e culturas diferentes do dia a dia. Sim, sim. Agora, Renato, eu queria que você contasse para a gente como que foi o começo, como que você conseguiu o trabalho, como que foi para se adaptar no início. Conta para a gente como que... Olha, foi bem difícil, porque eu não vim como uma estrutura, eu não li sobre Austrália, eu não me estruturei financeiramente, eu vim disposto. Essa foi a maior qualidade que eu tive, foi disposição. E eu já tinha vontade que eu já falava inglês. Não muito bem, mas eu já falava inglês devido ao meu trabalho que eu estudei no Brasil. Então, isso era a única facilidade que eu tinha e eu fui, vim estudar inglês e no começo eu não tinha dinheiro mesmo para sobreviver. Então, eu comecei a correr quanto tempo e eu arrumei um trabalho que era numa agência de hospitality, de hotelaria, que a gente, que eles mandam o trabalho pelo auto-shift e daí você aceita ou recusa. Só que, eu cheguei numa época que já estava todo mundo meio que já tinha seus shifts garantidos. Então, eu estava tendo um shift por semana. Eu tinha que usar o meu dinheiro convertendo em real para dólar. O que é muito difícil. O que é muito difícil e eu não tinha uma base. Eu não tinha, eu não trouxe dinheiro mesmo, sabe? Então, eu comecei a ter um grande problema e bateu o desespero. Eu comecei a tirar dinheiro da minha conta no Brasil de zerar, assim, pegar o limite de uma conta que eu tinha no Brasil que eu deixei zerada para vir para cá. E daí começou a bater o desespero. Meu amigo morava comigo e começou a me ajudar com isso. Eu falei, eu preciso, eu tenho inglês que é alguma coisa que vai ajudar. Então, eu entrei em duas empresas paralelas e duas agências e elas começaram a me dar cada uma um shift por semana. O que já melhora. O que já ajudou. Uma era na linha de frente com o hospital sendo waiter, garçom e a outra era na linha de trás trabalhando na cozinha. Então, eu era ajudante de cozinha, né? Que aqui eu não tinha noção nenhuma de cozinha, nada, zero. e eu me dividia entre esses dois. De repente, deu um boom nesse da cozinha e eu tinha toda semana meus três shifts e depois começou a dar um boom no outro que era uma agência que era um estádio de cricket e rugby e tudo que a gente Vamos fazer o chá de futebol. Porque aqui no chá de futebol funciona meio diferente. Sim, outros tipos de esportes. E eu comecei a me dividir entre esses dois. E foi aí que as coisas começaram a acontecer e que eu comecei a me desenvolver e todo o dinheiro que eu tava em déficit começou a entrar e eu comecei a guardar pra renovar o visto. Sim. É assim, gente, porque quando a gente vem pra cá com seis meses a gente, claro, só vem com esse visto aí a gente, na maioria das pessoas tem dois meses extra de férias. Depois do terceiro mês, meu filho, acabou a sua folga que você vai trabalhar pra pagar o novo visto e se manter e tipo assim, a água não para, sabe? O barco tá furado e você tem que correr contra a água até a água pra água não chegar no ar, afundar a gente. Então, eu acho que é mais ou menos essa analogia aqui fazendo um Freud porque a gente corre o tempo todo aqui. E como você define, por exemplo, pra se destacar na área de hospital, claro que eu te convidei também pra você falar dessa área pra galera que quer trabalhar nessa área porque hospital, gente, pra você que não sabe, você pode trabalhar em hotéis, me curtir se eu estiver errado, garçom, recepção, é tipo, é atendimento ao público e é uma área que é muito legal e principalmente se você já tem uma base de inglês. Por quê? Porque daí você vai praticar muito seu inglês porque você tem que lidar ali com pessoas, né? Principalmente se você for trabalhar com o garçom é o tempo todo aprendendo novas palavras, pessoas de diferentes sotaques e eu acho que tem muita oportunidade porque se está sempre cheio de eventos, principalmente antes da pandemia, tem muitos eventos aqui, você pode falar melhor que eu, então acho que trabalho é o que não falta. A área de hospital ela é bem extensa mesmo e você vai, de acordo com essas agências que ela te encaminha pra vários tipos de lugares ou estabelecimentos pra você cumprir esse shift, pode ser que sejam conferências, pode ser que sejam buffet no dia ou um jantar ou um café da manhã ou um almoço ou um evento da empresa ou algum award então vão ser diferentes tipos de segmentos. O jeito de você se destacar é brasileiro tem muita força de vontade, brasileiro é muito hands on, para o ativo e trabalha, a gente não é preguiçoso então isso ajuda muito. Eu acho que o diferencial é mostrar disposição, mostrar proatividade porque aqui na Austrália é assim, cada um é dividido pelo seu trabalho. Então o cara do bar, ele que vai abrir as garrafas e o garçom ele vai servir. Então você mostrar que você pode dar uma ajuda, nem sempre é bem-vindo com o cara do bar que ele vai falar não, esse é meu trabalho, mas o máximo que você puder mostrar de ajuda que você está ali para entender o processo, isso diferencia. E outra coisa, aqui a gente é bem pago como você falou, a questão do sorriso, da gentileza, da educação, isso conta muito, isso é um grande diferencial, a disposição, você não precisa ter conhecimento com a sua propriedade, mas se você tem um sorriso, se você tem uma boa apresentação, você está disposto e você mostra que você está feliz de estar ali e mostrando que aquele ambiente está sendo confortável para você, isso é algo que as pessoas veem e vai ser um diferencial para você. Eu diria gente que isso é muito legal porque pelo menos eu quando eu morava no Brasil eu também já trabalhei com o atendimento todo e tal, porém eu acho que a gente no Brasil a gente dá um algo a mais. Aqui na Austrália, pelo menos é o meu ponto de vista, nem a cultura de você pega o que você paga e eu, por exemplo, eu acho que é muito legal quando uma empresa por mais que aquilo já esteja incluso no valor que ela está te cobrando, ela te dá um algo a mais, sabe? Por exemplo, você vai num restaurante, no restaurante Carismo, tipo, o garçom te serve de qualquer jeito ou tipo, as pessoas, não tem aquele, o serviço que vai te chamar a atenção, sabe? Então eu acho que, por exemplo, chegou um shift para você e você vai no trabalho, você dá aquele jeito da gente brasileira sorrir, simpático, friendly e, meu, com certeza você vai se destacar porque as pessoas vão dizer, ah, gostei dessa pessoa, essa pessoa aqui é proativa. Exatamente. Foi desse jeito na verdade que eu me destaquei, eu não tinha experiência nenhuma, eu não tinha noção, mas eu sorria, eu era simpático, eu era educado e eu estava mostrando sempre proativo porque quando você é garçom, você é condicionado a fazer o que o supervisor ou o líder pede para você na hora, mas se você continua mostrando aquilo porque chega uma hora que você não tem o que fazer mesmo, você está servindo, todo mundo já pegou o drink, não tem mais o que fazer, mas se você se dispõe, oh, o que mais que eu posso fazer é ajudar essa disposição, te dar o passo à frente e a pessoa faz com que você seja vista, o supervisor, o manager, quem tiver, vai estar de olho em você e vai ver que você tem um diferencial que você é criativo. Isso é muito importante, gente, fica aí as dicas para você que pretende trabalhar com hospital na Austrália, já vai anotando tudo e se preparando porque a sua carreira de Austrália está só começando. É, agora Renato, compartilha com a gente quais os principais pontos, desafios e dicas que você daria para quem quer trabalhar com hospitality. Olha, eu acho que os maiores desafios é você conseguir programar a sua semana com os seus shifts dependendo de onde você for trabalhar. Se você escolheu uma agência, você tem que sempre estar em busca para encher a sua semana para fazer o seu planejamento financeiro semanal e conseguir pagar suas contas, escola e viver aquele fluxo. Então, o desafio é você conseguir uma consistência tanto na agência ou no lugar que você escolher. Se você escolher um restaurante ou um hotel, isso vai mostrar a sua semana a semana como você consegue ficar e se estabelecer naquele lugar. Então, eu vejo como esse ser o maior desafio, você se estabelecer na área. Outra coisa de... A dica que eu dou para a entrevista para você se preparar. Eu acho... Eu não me preparei, eu não estudei, eu vi um vídeo ou outro e eu apanhei. Né? Que é assim que... Eu não sei falar do brasileiro que eu gosto de sofrer, mas a gente aprende apanhando. Eu acho que é interessante você ler sobre o assunto, assistir vídeos como esse, alguma coisa que vai... Qualquer informação que te acrescente, eu não fiz isso. Então... E hoje eu vejo o quanto é importante se eu tivesse feito. Que eu teria pulado alguns processos. Então, as dicas que eu dou para a entrevista é estuda, vê o que eles procuram, o que as agências estão... Agências de hospital estão em busca. É mais treinamento com pratos, com bandeja, como falar, o que tem que fazer. Se você não vem com o inglês preparado, já pega as perguntas-chave. E aquela coisa, a apresentação é muito importante. É muito importante a apresentação. E aquela coisa, sorriso, mostrar que você está ali, criar um engajamento entre você e o recrutador, porque é isso que ele quer ver. E uma coisa, gente, que eu acho que é bem legal também, é quando, por exemplo, eu lembro quando eu trabalhava no Brasil, eu participava de uma empresa que eu trabalhava, fazia o processo para receber novas pessoas, e muita gente ia para a entrevista e não sabia nada sobre a empresa, sabe? E eu acho que, assim, não é que a pessoa tem o dever de saber, porque ela está indo para uma entrevista e tal, não precisa saber a história quando a empresa foi fundada, blá, blá, blá. Mas, vai no Google e coloca o que é que é essa empresa, sabe? Tipo assim, vai para uma entrevista, digamos, de uma empresa que ensina em Google o nome da empresa e entende o básico com a média de funcionários, o que é que eles fazem, o que é que eles são especializados. Porque, digamos, que você vai achando que você vai trabalhar em um estádio de futebol, aí daí os caras são especializados em casamento de alto luxo no Opera House. É um contexto completamente diferente. Exatamente, exatamente. Então, tipo, imaginando, no Cricket, eu imagino, eu nunca trabalhei para o hospital, mas eu imagino que você está ali correndo, papado, dando cerveja, tal, recepcionando as pessoas correndo se eu estiver errado. E no Opera House é, tipo assim, uma coisa que estão normalmente luxuosas, as pessoas, né, comem devagar, tem aquele set ali daquele menu onde um prato vem cada hora, todo mundo tem que ser servido na mesma hora. então eu acho que é uma coisa completamente diferente. No estádio a gente também tinha isso, tanto que eu trabalhava com essa área corporativa. E a gente tem a parte que a gente chama de retail, que é onde fica aqui bancada e tal, a gente também tinha essa área mais do luxo, de servir três pratos, tudo, mas é o que você falou, é um outro segmento também, mesmo seguindo três pratos, você está trabalhando em um ambiente de estado, as pessoas estão ali para se divertir, não é um fine dining que nem vai ser no Opera House, que é uma experiência do jantar. Então é bom você entender, porque mesmo você servindo num dining, um jantar, você vai com outro tipo de de approach, de chegar na pessoa, a pessoa vai estar mais descontraída, ela não vai ser extremamente restrita a algumas coisas, pelo contrário, ela vai estar dando risada porque ela está ali pelo jogo. isso que você falou de analisar a empresa é muito importante, é muito, porque você não precisa saber tudo, mas você precisa ter noção e se preparar para que você está fazendo a entrevista. Isso, e a gente vai deixar até uma dica aqui, no momento que o o clare está fechado, mas no cassino, no The Stard, de Sidney, eles têm uma empresa muito grande de eventos lá, E tipo assim, eles contratam muitas pessoas, então já anota aí a dica aqui, quando vocês voltarem, as grandes festas já estarão abertas novamente aqui em Sidney, e eu sempre que eu estava no cassino, eu via as pessoas, tipo assim, todo mundo tem um padrão bem parecido, todo mundo usando o mesmo uniforme, o jantar, tipo, a bandeja passa tudo na mesma hora, então é muito importante que você vá pegando essas manhas, porque, gente, é igual o Renato falou, tipo, ele começou do zero e foi se destacando, se destacando, e hoje ele está em uma posição que ele pode escolher a uma coisa que ele pode trabalhar, pode ser escolhido como gerente, então acho que isso é muito importante, certo? Sim, sim, eu acho que exatamente, você, porque depois de um tempo começa a ser a mesma coisa, o jantar, o processo do jantar é o mesmo, então ele vai encontrar a prática principal e a sobremesa, e então, só que, para você fazer todo esse processo, tem a preparação do pão, tem quando você tira um, quando você entra o outro, quando você entra com o talher, que hora que você recolhe, que hora que eles vão ter o speech deles, então começa a ser a mesma coisa, você só tem que se aperfeiçoando, foi assim que eu fui aprendendo e destacando em outras áreas, para poder passar por todos os segmentos dentro de hospital, que eu passei antes. Sim, então está vendo gente, eu vou cumprir muita informação, então já vai anotando aí, para vocês, ficarem práticos, quando chegarem aqui na Austrália, e outra, algumas agências, algumas escolas aqui da Austrália, no começo, quando a gente muda, elas oferecem cursos de como ser de prato, hospitality, tipo assim, um básico, sabe, vai ter um workshop tal dia, muitas delas não cobram nada para você ir, você se inscreve, vai lá, e faz o curso de workshop ali, para poder você aprender, porque claro, se você nunca trabalhou na área, é importante que você saiba, às vezes tem gente que eu vejo segurando três pratos, eu falo, gente, como que essa pessoa consegue, sabe, então tipo, claro que você vai ter, tem que ter as manhas, para poder aprender a lidar com aquilo, certo? Sim, eu, a carreira que eu passei foi exatamente isso, eu comecei como garçom, e aprendendo essa coisa de carregar os três pratos, a bandeja, tanto com comida e bebida, e depois de um tempo eu virei bar, depois do bar eu virei team leader, depois supervisor, depois gerente, e hoje eu trabalho fazendo, enviando shifts, então o meu trabalho hoje, é colocar a pessoa certa no lugar certo, então é exatamente isso, é você entender os processos, e se aperfeiçoando, para chegar a passar de nível a cada um, e ganhando mais a experiência, e aquilo que eu falei antes, e é onde você vai garantir mais sua estabilidade em cada lugar que você trabalha, então quanto mais você estudar, sobre como carregar os três pratos, como fazer isso, você vai se destacar mais, eles vão te olhar com outro olhar, e vão falar, olha, acho que a gente tem uma outra oportunidade, especialmente aqui na Austrália, que é tudo muito rotativo, as pessoas vão, saem do hospital de sempre, então, sempre tem uma chance para você estar, e isso vai, vai fazendo com que você tenha mais shifts e mais trabalho. e ser essa coisa de shift, gente, para vocês entenderem assim, às vezes você arruma o trabalho, mas não quer dizer que você vai ficar naquele job todo dia, job é o trabalho, todo dia eles vão te, às vezes você vai, às três semanas, tem cinco dias, você quer trabalhar no domingo, também sete, todo dia praticamente vai ser um lugar diferente, tá? Claro, isso depende, por exemplo, se for um hotel, talvez você escolha um hotel que faça jantares, ou casamento todos os dias, talvez você seja alocado só para aquele hotel, mas geralmente, essas agências de hospitality, a probabilidade de você ser mandado para cada dia, para um lugar diferente, é muito alta. Com certeza, dependendo do tempo, quando você começa na agência, principalmente, eles vão te alocando em todos os lugares, para ver qual que é os skills que você tem, qual que é a habilidade que você tem para trabalhar, então ele vai te colocar em diferentes tipos, depois, com o tempo, pode ser que ela fala, não, Renato, é bom só para isso, o Greg é bom só para isso, e vamos colocar nesses locais, vai ficar fixo lá, mas no começo, é bem rotativo, você vai para muitos lugares, até eles, a própria agência, entender qual o seu perfil. É como se fosse teste, sabe gente, todo mundo já passou por isso, é assim que funciona no começo, e eu queria que você falasse para a gente, como eu falei para eles, tipo, no começo, quase ninguém começa ganhando só o básico, mas tipo, qual que é a média de salário, que você quer falar, quanto você acha que dá para tirar ali por semana, trabalhando no mínimo 3 dias, que eu acho que a pessoa que vem como estudante, no começo ali, você trabalha 3 dias, gente, já está maravilhoso, para se manter, com certeza, olha, o mínimo salarial, como você falou, é 21, e 33, se você for conseguir em restaurantes, bares, ou cafés, é um pouquinho a mais que isso, de 21 a 23, e claro, final de semana tem um percentual de 25% no sábado, e 25% no domingo, alguns lugares aplicam isso, outros não, então é numa média menor, do que as agências, as agências, elas pagam um pouco mais, por quê? Porque elas são subalocadas por outra empresa, então a empresa paga a contratação num pacote fechado, então ela também já tem um pacote fechado para nós, só que a diferença da agência é que você não tem estabilidade de sempre estar naquele lugar, então, como a gente já falou antes, dependendo do tempo que você está lá, você vai criar essa credibilidade, e as agências pagam entre 25% e 28%, tem algumas que elas diferenciam pelo cargo, se você é um garçom sênior, ou se você é uma pessoa que consegue se estabelecer sozinha, e se virar, às vezes ele manda você para um evento de 10 pessoas, só você sozinho, e como supervisor você ganha de 30 a 33%, então, que já é um bom fato também. Legal, e se for de domingo, gente, ainda tem o uso agressivo, então, olha, trabalhou no domingo, depois supervisor, esquece a semana, tira off. Exatamente, e as agências aplicam isso, todas eu não conheço nenhuma, que não apliquem, que não aplica, de, aos sábados 25%, e no domingo 50%, e feriado 150%, né? Ah, 150%, que é onde o salário aumenta, dá para a área de hospital, exatamente, não, o feriado não tem um, não, eu vou trabalhar mais de segunda a sexta, sábado e domingo, a minha vida vai ser, vou fazer o vídeo, eu vou com o Greg, dá para fazer os extras, sim, faça os extras, não tem por que não, é, e Renato, para a gente começar a fechar, eu queria que tu falasse, tipo, uma coisa, que, que motivasse as pessoas, sabe? Porque eu sei que é difícil, eu sei que o dólar está super alto, para você juntar uma grana, para você se programar, para pagar tudo, eu sei que não é fácil, sabe? Só que tem gente, tipo assim, a gente é persistente, sabe? Brasileiro não desiste nunca, então, eu gosto de, de inspirar a pessoa, sabe? De ser gente, a gente consegue, vai ter dias difíceis, vai ter dias difíceis, olha, depois eu vou contar como que foi o primeiro, meu primeiro dia de trabalhar aqui na Austrália, não dá para contar nesse vídeo, mas assim, lágrimas, entendeu? É, mas é bom que a gente motive pessoas, né? Com certeza. Então deixa aí uma história para a galera, para poder motivar o pessoal. Olha, eu tenho várias histórias engraçadas, exatamente porque eu não tinha experiência, eu lembro que a minha, o meu primeiro evento era para 600 pessoas, e tinha apenas 5 brasileiros, e o cara pediu uma rodada de champanhe, e eu falei, tá bom, e assim, e o cara que pediu a rodada de champanhe, eu fui entregar, eram 12 pessoas na mesa, geralmente são 10, e eu fui entregar, eu derramei tudo nele, assim, na hora que eu peguei a bandeja, eu derrubei tudo, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E na hora brasileira já veio de longe, ela já veio correndo me ajudar, ela falou assim, fica tranquilo, vai, pega uma toalha, seca, e eu pedindo desculpa para ele e tal, desesperado com a situação, e ela veio me ajudar, ela falou assim, você limpa, e eu vou servir para ele de novo, não vai cometer o mesmo erro, servindo de novo. E depois, de tudo aquilo resolvido, passou, eu não tive tempo de ficar me lamentando por aquele problema, porque eu já tinha que fazer outras coisas. E depois, quando a gente terminou tudo, no fundo, ao invés de ela estar me julgando alguma coisa, que é a maior preocupação que a gente tem de julgamento, a gente estava dando risada, falar, cara, como você faz isso na sua primeira vez? E essa não foi só a primeira, essa foi, na verdade, a segunda, porque a primeira, eu peguei a bandeja, cheia de drinks, o gerente estava na minha frente, ao invés de eu seguir outra pessoa, porque foi o meu primeiro evento, ao invés de eu seguir o da frente, eu quis mostrar para ele que eu consegui, eu derrumei tudo na frente dele. E eu falei, eu vou embora, ele vai me reportar primeiro, eu tinha acabado de entrar na agência, passado todo aquele perrengue, de não ter dinheiro, eu falei, arrumei emprego, já perdi. Então, eu acho que a motivação é, é não se culpar por tudo, é estar aberto, pelo contrário, a gente não vem aqui, a questão do Brasil é que, assim, a gente tem aquele emprego, a gente faz de tudo para não perder. Aqui é um dia, então é um dia após o outro, não vai mudar, você vai estar sempre aprendendo, é se permitir a estar aberto. Eu acho que essa é a maior motivação que eu dou, é de estar aberto ao novo. A gente já tem um sistema no Brasil de trabalho, então esteja aberto a curtir o novo sistema de trabalho, que é de shifts, que você é casual, você não tem nada fixo, você tem cada dia um chefe diferente, que você não precisa se apegar a ele, e você controla os seus horários. Então, você vai à praia, você estuda, você não vai trabalhar, porque aquele dia você decidiu não trabalhar. então, a minha motivação é aproveitar também essa questão do outro modo de sistema de trabalho que a gente não tem no Brasil. Até tem, mas é pequeno. Então, é ter, enjoy, curtir esse novo tipo de trabalho. E se funcionar para você, continua, se não funcionar, muda. Mas é essa motivação que eu dou, não é um problema trabalhar com isso, pelo contrário, acaba com 5 anos. Gente, adorei falar com o Renato, eu espero que vocês tenham absorvido várias coisas desse vídeo, é muito legal a gente contar histórias, e essa série é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo já, mas a vida aqui na Austrália é muito corrida, o Renato sabe qual que é, mas graças a Deus eu consegui gravar esse primeiro vídeo para vocês, e eu vou receber várias outras pessoas aqui também para compartilhar a história, que é muito importante que a gente saiba a história de outros brasileiros que estão morando em outros países, que tem oportunidade diferente, que tem vivência diferente, para motivar, independentemente de você vir para a Austrália ou não, às vezes você pode ver um vídeo desse, ver uma entrevista dessa, e dizer assim, meu, eu vou começar a fazer isso no Brasil, vou começar a pensar dessa maneira, ou vou mudar para Portugal, ou para os Estados Unidos, não importa, sabe? Acho que o que é positivo que a gente aprende, fica para a vida toda e a gente leva para qualquer lugar que a gente for. Então, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pelo seu tempo, por falar para a gente como que é, por abrir novas portas e deixar com que as pessoas vejam e saibam mais sobre a nossa vida na Terra dos Cangurus. Muito obrigado a todos os telespectadores do Eu Vou Com Greg e o meu muito obrigado também. Obrigado pelo convite, por começar comigo, eu que agradeço, eu adoro compartilhar, eu acho que o que a gente vive aqui é incrível e eu acho que as pessoas têm que saber exatamente para vir e passar pelo menos as experiências que a gente teve. Tá bom, gente? Muito obrigado e não se esquece de se inscrever no canal, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam da entrevista com o nosso amigo Renato e se inscreve no canal, porque você já sabe que viajar com o Greg é muito melhor! e não se esqueça